Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. E esta reprogramação mental tem especificamente o objetivo de fazer com que você tenha pensamentos grandiosos com relação ao dinheiro. Eu tenho certeza absoluta que essa reprogramação irá te auxiliar de verdade. Agora, se você deseja uma mudança de mentalidade completa e destravar sua mente para o dinheiro de forma simples, rápida e praticamente automática, eu te convido a conhecer a nossa solução completa. O link está aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos começar. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandios. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandios. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos.